Você sabe como utilizar a função PROC V no Excel? Você sabe mesmo ou decorou de um jeitinho que às vezes funciona? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom e hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal Excel Forever que vai se chamar PROC V para Tigres. Poxa Tom, mas como assim PROC V para Tigres? O que é isso? Sempre que a gente der o nome em uma série Tigres é porque nós vamos pegar um assunto e vamos esmiuçar, aprender muita coisa sobre um determinado assunto, coisas que não acontecem em cursos, mesmo os mais avançados. E para mostrar isso para você, para iniciar nossa série Tigres, nós vamos iniciar com PROC V, a famosa função PROC V. Então, eu quero mostrar que mesmo ela sendo uma entre mais de 400 funções, quanta coisa a gente pode falar sobre PROC V. Então, nós vamos mostrar como fazer uma PROC V, os principais erros, diferentes formas de utilizar PROC V em casos reais do dia a dia do nosso trabalho, tá bom? E muitas, muitas surpresas e conteúdos extras. E cada vídeo, uma planilha para você baixar e praticar, senão não vai adiantar. Então, fica até o fim, assista a todos os vídeos dessa série, eu prometo pelo menos 10 vídeos sobre PROC V para você ficar Tigre nessa função, tá bom? Já te convido a conhecer nosso site, www.exelforever.com.br, onde você encontra nossas planilhas prontas, cursos, muita coisa, pode te ajudar com Excel. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito esse canal a crescer. E nesse primeiro vídeo da série, nós vamos falar sobre os conceitos básicos de PROC V. Eu bolei um jeitinho para te ensinar PROC V de um jeito, não tem como não aprender e fixar os conceitos básicos, tá bom? Então, sem enrolação, bora falar de PROC V, bora para a tela. Vamos lá, pessoal, dando sequência ao nosso vídeo. Como eu disse antes, nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal, a série PROC V para Tigres. E sempre que a gente utilizar esse nome Tigres, é porque a gente vai explorar muito determinado assunto aqui no canal, tá bom? Então, nada melhor do que começar com a função PROC V, dentre mais de 400 funções. É uma das mais procuradas, utilizadas e úteis funções do Excel, tá bom? Então, olha só, eu criei uma planilhinha aqui para que eu possa explicar o conceito básico, a estrutura da fórmula e as primeiras dicas sobre a PROC V. Você precisa entender bem esse vídeo para partir para os próximos, tá bom? Isso aqui é a essência da PROC V e eu acho que encontrei uma forma bem interessante de explicar esse assunto, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui nessa parte de cima aqui, eu criei a estrutura da fórmula. Eu coloquei bastante espaçado para a gente explicando tudo dentro desta planilha aqui e fica bem fácil de aprender. Então, olha só, quando você faz uma função PROC V, o primeiro ponto aqui é o nome da função, né? Então, olha só que legal, é a função. Aqui poderia ser PROC H, é o nome. Então, como nós estamos falando de PROC V, você vai digitar aí PROC V, abre parênteses, que é um operador de referência, o ponto e vírgula é um operador de referência para você ir separando os argumentos, tá bom? Olha só que legal. A segunda parte da PROC V é o valor procurado, pessoal. Então, qual vai ser o valor procurado aqui no nosso exemplo? Vai ser a variante, que é um carro antigo da Volkswagen. Nós precisamos descobrir o valor de vendas, a quantidade de vendas da variante em determinado período, tá bom? Então, o meu valor procurado é o nome do carro aqui, que nós queremos encontrar uma informação. Legal. Próximo passo da fórmula, pessoal, da função PROC V é a matriz tabela. O que é a matriz tabela, pessoal? É exatamente a matriz onde nós vamos procurar a informação que a gente precisa. Então, a matriz tabela, eu vou até mudar de cor aqui, vamos ver se vai funcionar. A matriz tabela é... Deixa eu pegar aqui, trocar de cor a minha caneta aqui, ó. É toda a minha base onde eu vou procurar a minha informação, tá bom? Olha só que legal. Então, eu vou selecionar toda essa planilhinha aqui para procurar a minha informação. Isso é a minha matriz tabela. E agora, uma informação importante, pessoal. É muito importante nessa parte. Essa matriz tabela, ela pode estar na própria planilha, como é o caso aqui, ela pode estar em outra planilha da pasta e pode também estar em outra pasta de trabalho, pessoal. Olha só. E isso nós vamos esmiuçar e fazer vídeo sobre esse assunto também, porque a gente precisa conhecer um pouco de links para trabalhar com outras pastas, tá bom? Entendeu, então, o que é matriz tabela? É onde eu vou procurar a informação da variante. Aqui você percebe, perceba que tem duas variantes. De propósito, eu vou explicar uma outra coisa importante, tá bom? Então, olha só. Aí você avança na fórmula, você vai encontrar outra questão importante. Número, índice, coluna. O que é isso, pessoal? O número, índice, coluna, você precisa mostrar para a PROC ver qual coluna deve sair a informação, de onde eu vou tirar o resultado da minha procura. Então, olha só. O meu número, índice, coluna é o 2. Olha só. Por quê? Porque aqui na minha tabela, quantas colunas eu tenho? Uma, duas. Se tivesse a terceira, e a resposta se tivesse na terceira, é o número 3. Então, basta escolher o número 2 na função para mostrar que você quer o resultado na segunda coluna, pessoal. Isso aqui é muito importante. Você tem que contar quantas colunas tem na sua matriz tabela até chegar no resultado, o valor da resposta aqui, para esse ponto aqui do meu valor procurado. Então, quando encontrar a variante aqui na minha matriz tabela, o que eu quero como resposta? A coluna 2. Está vendo? Então, olha que legal. Não é tão difícil entender esse conceito. Está vendo? Legal, pessoal. Passando do número do índice da coluna, nós temos outra questão importante, a correspondência. O que é a correspondência, pessoal? O Excel quer saber se você quer um retorno, uma resposta exata ou aproximada. Tá bom? Então, se você colocar falso, ela vai ser exata. E se você colocar verdadeiro, ela vai ser aproximada. Não é utilizado colocar verdadeiro, sempre informação exata, tá, pessoal? O que você pode colocar também é zero no lugar do falso, que ela funciona também. Tá bom? Muito legal. Então, olha só, pessoal. Para testar isso aqui e fazer tudo aqui na mesma planilha, vamos fazer a PROC V. Eu vou fazer pela caixa de função. Eu acho que para esse momento aqui é melhor, mas nós vamos ter um vídeo exatamente para falar sobre as formas de fazer a PROC V, tá bom? Então, vamos lá. Vem aqui na minha caixa de função. Eu vou escolher aqui, ó, pesquisa e referência, onde a gente encontra a PROC V. Olha só. Aí eu tenho a PROC V aqui na relação de pesquisa e referência. Você poderia também fazer uma busca aqui pela procura, tá bom? Então, clico duas vezes, abre a minha caixa de função. Olha só. Eu vou deixar ela aqui em cima para a gente conseguir visualizar os conceitos explicados ali, tá bom? Então, olha só. Valor PROCURADO. Olha só que legal, pessoal. Conforme a explicação aqui embaixo. Qual que é o valor PROCURADO? Meu valor PROCURADO é a variante, tá vendo? Aí eu dou ENTER e ele volta para a caixa de função. Qual que é a minha matriz tabela, pessoal? Olha só. Minha matriz tabela é exatamente essa caixinha aqui com todos os carros e a quantidade de vendas, tá vendo? Qual que é o número, índice, coluna, pessoal? Olha só. Como eu disse, eu tenho uma coluna, duas colunas e eu quero a informação da coluna 2. Então, eu vou informar aqui 2. E olha que legal. Aqui na última, no último campo, que é PROCURAR INTERVALO, que é a correspondência, eu vou colocar 0 ou vou colocar FALSO, tá bom? Para, eu quero exato, não quero nenhum tipo de valor aproximado. Olha só que legal, pessoal. Vamos ver se funcionou nessa PROC V? Funcionou sim, olha só. Ela encontrou o valor 29.214. Vamos procurar lá na nossa tabelinha. Olha só, 29.214. Perceba, pessoal, que tem duas variantes e a de baixo tem 15 mil, número de 15 mil de vendas. Aqui tem um conceito muito importante que você precisa saber e nem sempre vai ser útil a PROC V quando você tiver informações dessa forma aqui repetido, tá bom? Ou você tem um erro na sua planilha, não deve ter informações repetidas, ou a PROC V não é aplicável porque não pode, porque ela tem uma limitação aqui nessa questão. Olha só. Sempre que você fizer uma PROC V, ela sempre pega a primeira busca, pessoal, a que estiver em cima. Tá vendo que ela encontrou 29.214 e não encontrou 15 mil. Por quê? Porque ela bate na primeira e entrega aqui no seu resultado. Isso é muito importante. Ela bate sempre na primeira, tá bom, pessoal? Outro conceito importante da PROC V, que a gente tem que entender agora, é que ela tem uma outra limitação. Ela é sempre realizada da esquerda para a direita, pessoal. Isso é muito importante entender, tá bom? Ela é sempre da direita para a esquerda. Então, quando você tiver uma informação invertida, por exemplo, imagina que os valores estão à esquerda e o nome dos veículos estão à direita. O que acontece aqui, pessoal? Você não vai conseguir fazer a PROC V. Por quê? Porque para você conseguir pegar a informação aqui da variante, você precisaria ir da direita para a esquerda, e a PROC V não faz isso. Você só vai conseguir fazer isso com a combinação das funções índice e corresp, que são um pouco mais avançadas, tá bom? O que você pode fazer aqui, pessoal? Um cambalacho aqui. Você cola o valor na frente. Olha só. Você cola o valor na frente dos nomes, que são os mesmos valores, e aí sim você efetiva a PROC V da esquerda para a direita, como ela funciona, tá vendo? Mas se você utilizar dessa forma aqui, da direita para a esquerda, ela não vai funcionar. Você sempre precisa pegar a sua matriz tabela com o valor da esquerda para a direita, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso que a gente tinha para falar sobre PROC V, conceitos básicos de PROC V. Acompanhe a série. Tenho certeza que você vai gostar, que vai ser muito útil para você em algum momento. Se você tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de responder, tá bom? Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Grande abraço e sucesso. Nos vemos no próximo vídeo.